Olá, meus queridos irmãos, que bom nós estarmos aqui para mais uma partilha do Evangelho. Hoje, dia 13 de janeiro, segunda-feira, e como é bom iniciar uma semana, né, iniciar um dia e uma semana com a Palavra de Deus, iluminados pelo Evangelho e pela Palavra do Senhor. Iniciemos juntos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje, ele está em Marcos, capítulo 1, versículos do 14 ao 20. E hoje nós vemos Jesus fazendo um convite. E este convite que foi feito a essas pessoas que estão aqui no Evangelho, ele também é feito a você. Vamos fazer juntos essa partilha. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo, O tempo já se completou, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando a beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse, Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu, Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca, com os empregados, e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que maravilha, meus irmãos, nós vermos neste Evangelho, que quando Jesus faz o convite, Ele não obriga ninguém, Ele não força ninguém a segui-Lo, mas Ele convida. Ele olha a pessoa nos olhos, como está aqui, né? E fala, vem e segue-me. E esses quatro apóstolos, que antes eram pescadores, que ouviram este convite de Jesus, não resistiram ao convite. E deixaram as redes, deixaram as barcas, os filhos de Zebedeu deixaram seu pai, e seguiram a Jesus, e foram atrás dEle. Hoje Ele fala pra você esse convite, vem e segue-me. E Ele fala pra mim também. E seguir a Jesus não é apenas deixar a sua família, a sua vida, entrar pro seminário e se tornar um sacerdote, ou entrar pra um convento e se tornar uma freira. Isso também é seguir a Jesus, e é muito bonito quem faz isso, quem opta por deixar tudo da sua vida, pra estar servindo ao Mestre, assim como os discípulos fizeram. Mas você que é casado, como eu, que é mãe, que é esposa, ou você que é pai de família e está aqui assistindo esse vídeo, você pode questionar e falar, mas como é que eu vou deixar minha família? Como é que eu vou deixar tudo pra seguir Jesus? Você não precisa deixar nada nesse sentido pra seguir Jesus, mas você pode deixar os valores do mundo, deixar aquilo que te afasta de Deus, deixar tudo aquilo que impede que Jesus Cristo seja o Senhor da sua vida, e segui-lo. E ainda mais, levar a sua esposa, os seus filhos a seguir também. Então, o convite é pra todos nós, todos nós que somos batizados, todos nós que somos católicos, que somos cristãos. Cristão quer dizer imitador de Cristo. Então, se você é um cristão, você deve seguir a Cristo por excelência. E aqui, esse convite de hoje que Jesus fez a esses discípulos, Ele faz pra você também. Então, que nós possamos abrir o nosso coração pra esse convite entrar e ecoar dentro de nós. E que nós deixemos tudo aquilo que nos afasta de Jesus, pra segui-lo fielmente, pra estar com Ele em todos os momentos. Que esta segunda-feira na sua vida seja de bênçãos. Que seja um dia no qual você possa deixar muitas coisas de lado, pra seguir a Jesus, o nosso Mestre. Nós encerramos a partilha do Evangelho de hoje, rezando o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.